Começar hoje na Cinemateca Brasileira, mostra meu primeiro longa. Serão 14 filmes de cineastas estreiantes que finalizaram suas obras desde o 2020 e que por causa da pandemia da Covid-19 não puderam exibir os longas ou estrear em circuito comercial. Entre as obras estão dramas, comédias, documentários e animações. A programação conta ainda com dois bate-papos com os realizadores. A estreia é hoje, às sete da noite, com o filme Meu Tio José, uma animação do diretor Duca Rios. No elenco, Wagner Moura, Tonico Pereira e Lorena Comparato. O filme conta a história de Adonias, um menino que precisa encontrar uma forma de lidar com o luto e a tristeza pela perda do tio. A mostra meu primeiro longa vai até o próximo dia 30. E a programação está disponível nas redes sociais da Cinemateca, que fica no Largo Senador Raul Cardoso, no bairro Vila Mariana, aqui em São Paulo. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no local uma hora antes de cada sessão. Obrigado. Obrigado.